o canal manulo games diversão informação para você fala aí no lado do youtube beleza sejam bem-vindos ao canal manulo games eu com vocês aqui o adiós mais uma vez certo é só o seguinte ó esse vídeo foi feito pedido beleza então eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio aos nossos vídeos beleza pessoal grande abraço para vocês tudo aí tranquilo quem não está inscrito no canal quero convidar a se inscrever para dar uma força pra gente beleza aproveita curte compartilha espalha conhecimento e beleza pessoal vamos trabalhar é o que se trata esse vídeo aqui ó seguinte você vem aqui você vem aqui você vem aqui você vem aqui ó adeus memory card é playstation 2 como criar cartão virtual genérico para todos os seus jogos no o pl pessoal olha que interessante ó então é um tutorial de playstation 2 com o pl se você não sabe usar o pl tem vídeo no canal aí corre lá vai assistir para você aprender beleza então seguinte ó ó que interessante é o playstation 2 tem o cartão físico real né o 1 e o 2 o cartão de memória que a gente grava os jogos ali os saves né beleza só que às vezes a gente não tem esse cartão em mãos ou às vezes ele já encheu e ele é muito limitado na verdade o o pl tem um recurso bacaninha aí que permite criar cartões virtuais olha que interessante pessoal beleza então presta atenção nesse cenário aqui ó vem aqui vem aqui vem aqui ó vou explicar então o cartão de memória do play 2 ele vai de 8 16 32 64 e 128 mega certo mas o cartão de memória virtual do o pl só vai até 64 mega ou seja 8 16 32 64 na versão atual não tem 128 mega talvez nas atualizações possa ter tá pessoal então seguinte ó vmc é virtual memory card o cartão de memória virtual e porque que ele é genérico nesse caso nesse vídeo pelo seguinte ó é os seres dos seus jogos ou eles ficam todos no cartão um virtual ou no cartão 2 tá então você vai criar esses cartões de memória e virtual né com 8 16 mega 32 64 e os saves que você programar vão ser gravados aí certo então é como se fosse um cartão real só aquele virtual belezinha pessoal e cuidado né da mesma forma que o cartão real enche o virtual também enche beleza então é isso ele é genérico porque ele vai guardar os saves dos jogos que você tem aí tranquilo tranquilo então seguinte ó presta atenção é bem simples eu venho aqui ó certo ó eu tô com o pl aqui tranquilo ele tá em inglês mas tem um vídeo que ensina a colocar em português se você não sabe fazer corre lá e assiste pra você aprender beleza então é o seguinte ó eu venho pra cá tá e eu tenho uma relação de jogos aqui certo tem uma relação de jogos é outra coisa não vai ter gameplay tá pessoal porque é o tutorial é só para mostrar como é que cria tranquilo então vou pegar esse primeiro joguinho aqui ó 1945 que é um joguinho de nave de navinha e vou apertar aqui ó triângulo beleza triângulo aí ó presta atenção ó olha uma coisa aqui ó tá vendo aqui ó aqui ó vmc slot 1 e vmc slot 2 né slot 1 e slot 2 o slot 1 é o primeiro cartão virtual e o slot 2 o segundo cartão virtual seria o mc0 e o mc1 beleza como é para ser genérico você vem aqui ó e coloca aqui ó é use generic certo aí x aqui ó tá x aí ó que interessante ele vai ter um nome e esse nome chama-se generic zero zero porque o mc0 virtual beleza então o que que você vai fazer aí você vem pra cá ó e aperta o x ali tranquilo ó que interessante o nome dele é generic e ele tem oito mega se eu quiser ó eu venho ali no oito mega aperto o x ó então olha aqui ó então olha aqui ó troca o tamanho e reformata o cartão de memória beleza eu aperto x aqui e aí ó seta para baixo seta para cima belezinha eu vejo quantos mega eu quero nele tá tranquilo então aí eu vou fazer com oito pessoal porque assim ó aperto x para confirmar né e aí você vem aqui ó no create create tá e detalhe eu tô fazendo pela placa de captura tá pra ter essa telinha aí belezinha é detalhe pessoal generic todos os jogos que que você marca que você marca que você marcar como generic vão ficar nesses oito mega então vai ter uma hora que ele vai encher entendeu então você pode criar um e com 64 mega né aí todo mundo vai ser salvo lá beleza então o generic zero é o mc0 né é como se fosse o cartão de memória real né o mc0 e aí ó ele está formatando o cartão ele criou um cartão virtual certo e agora está formatando ele para mim aí ó quando chegar 100% está ok ok aqui ó presta atenção ó aí dá ok beleza criamos o primeiro olha que legal gente agora eu venho aqui ó se eu quiser apagar o que legal aperto reset é então assim que você zera o cartão agora cuidado você reseta para esse jogo se tiver um outro jogo que está usando o cartão genérico nada acontece com outro jogo certo então vou pegar aqui é use generic só pra você ver como que é eu vou apertar o x beleza ele agora o generic 0 e generic 1 mc0 mc1 tranquilo eu venho no generic aqui ó x nele certo 8 mega eu posso criar com tamanho diferente esse segundo pode certo deixa ele criar aí aquela pergunta o adilson porque que você criou o generic 0 e o generic 1 ó vou dar uma dica para você interessante olha só você pode deixar no generic 0 aquilo que você está jogando os seus 6 se ver um amigo na tua casa jogar ele vai salvar no generic 1 é só ele fazer o load game lá do generic 1 que é o dele e você faz o load game do generic 0 que é o teu essa é a idéia bacana entenderam aí que legal cada um tem lá o seu cartão de memória sacaram a idéia e porque que é genérico porque todos os jogos que você falar que vai salvar no 0 ele vai para o 0 todos os jogos que você falar que vai salvar no 1 ele vai para o 1 né que seria o mc0 e o mc1 certo seria essa a a idéia ó daí dá ok beleza ó outra coisa em pessoal por favor não esquece de fazer isso aqui o save change né ou salvar o progresso aí ó marca x beleza e ele salva se você apertar triângulo de volta ó apertou triângulo de volta ele ele tá ali tranquilo então é pra isso que serve o o o cartão de memória nesse caso virtual tranquilo aí eu vou sair daqui tá deixa eu te mostrar aqui a mais um jogo o evolução joguinho de corrida aí né é vamos lá então aí você vem aqui ó eu vou pegar aqui use generic certo tá aí você vem no generic perto a x quero te mostrar uma coisa ó você não pode criar por que a lá vmc file existe já existe o cara tá aí você só tá falando pra ele que é para usar aquele jogo aquele cartão lá entendeu aí eu venho aqui ó tá aí eu venho aqui aí eu dou x tá lá eu não posso esquecer de vir aqui ó vem aqui e mandar salvar certo pronto entenderam pessoal a brincadeira aí de criar o cartão de memória eu fiz só para dois jogo para dois jogos eu não vou jogar porque daí o vídeo fica muito longo tá mas agora eu quero mostrar uma coisa para vocês ó pra isso eu vou resetar aqui eu vou resetar aqui aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês entender como é que funcionou a brincadeira ó presta atenção aí vai carregar aqui o launch né e aí eu vou navegar no disco aqui ó file browser tá pessoal ó ó ó eu gravei no hd certo e o meu hd tá aqui ó mess vendo ali ó mess aqui é o meu hd podia ser o meu pendrive também beleza eu vou entrar ali tranquilo e aí o meu hd tá aqui ó e aí o meu hd certo tá vendo essa pastinha aqui ó vmc ó vmc é ali que fica o teu os teus cartões virtuais de memória tá eu vou entrar aqui quero mostrar um negócio pra vocês ó olha que legal pessoal presta atenção é então lá no na raiz o país do dispositivo que no meu caso é o hd tem uma pasta chamada vmc os cartões de memória do apl ficam nessa pasta aqui beleza e olha só aqui o generic 0 e o generic 1 então o 0.bin é o primeiro cartão de memória e o 1.bin é o segundo belezinha pessoal então olha que interessante esses dois arquivos vão guardar os seis dos jogos que você programar lá para ser virtual genérico o primeiro cartão e o segundo beleza se o teu amigo tem isso na casa dele você pode copiar esses dois arquivos aqui no pendrive e enviar para ele ou mandar pelo e-mail olha que legal né pessoal entenderam a ideia bacana né então nesse vídeo você aprendeu como criar cartão cartão de memória virtual para os seus jogos vocês pediram e eu fiz a minha parte certo esse vídeo foi feito pedido então eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio aos nossos vídeos tranquilo pessoal beleza quem puder se inscrever no canal se inscrever e dá uma força pessoal a gente precisamos mesmo beleza curte compartilha espalha notícia boa aí para o mundo gamer tranquilo eu vou ficando por aqui por enquanto é só fique com deus um abraço é nóis manolada canal manolo games diversão e informação pra você